Esse é o Momento FEB com Geraldo Campetti e o tema A Busca por Mensagens. A história com seus depoimentos, registros, nos revela que a mediunidade sempre esteve conosco desde tempos remotos, assim como a busca por respostas pela espiritualidade. Os faquires indianos, os iniciados, os monges, os xamãs, os pajés, em todas as culturas temos figuras que se conectam ao espiritual. No passado, apenas os iniciados poderiam estar na linha de frente da comunicação, entre aqui e lá do outro lado, sempre na perspectiva da divindade ou de entidades supranaturais, onde eles encaminham as mensagens para nós. Eu não costumo fazer isso, mas acho interessante, tendo em vista que se trata de um vídeo institucional. Como nós estamos vendo, Geraldo faz uma leitura. Pois bem, há alguns erros de português que, sinceramente, não deveriam aparecer nesse tipo de conteúdo. Como nós vimos nessa última frase, assim que eu dei a pausa, nós observamos aí o quê? O uso inadequado do onde enquanto pronome relativo. Como eu havia dito, e quem acompanha o canal há mais tempo sabe, eu não sou de ficar fazendo essas observações. Mas, tendo em vista que se trata de uma produção institucional, eu achei importante dar esse toque. Até porque há pessoas com formação na FEB, formação suficiente para passar a limpo um texto antes de ser lido numa produção como essa. Beleza? Mas vamos para o que interessa, na fala de Geraldo Campetti. Olha lá o onde de novo. Isso me dói, mas tudo bem. Vamos lá. Essa história de que foi Jesus que popularizou o acesso aos espíritos? Convenhamos. Um comentário como esse tira a importância da proposta de Allan Kardec, naquilo que ele buscou, facilitando o acesso ao conhecimento, para que todas as pessoas tentassem, a partir do conhecimento adquirido, entrar em contato com os espíritos. Vejamos o que vai ser dito, até porque o título desse vídeo é A Busca por Mensagens. Não é à toa que eu faço referência a Allan Kardec agora, porque isto é muito importante no entendimento relativo ao conhecimento popularizado acerca da mediunidade. Nós vejamos. A humanidade chegou em contato com o conhecimento, em que se permite, e é possível, um contato e uma compreensão mais diretos da dimensão e da realidade espiritual. E o contato natural com os espíritos. Com o caminhar dos tempos, o misticismo deu lugar ao conhecimento. E com ele, novas ferramentas possibilitam acompanhar e descrever estas atividades, tornando-as mais populares e a mediunidade mais compreensível a todos. Psicofonia, psicofonia, psicografia, psicopitografia, desdobramento, são muitas as capacidades que podem ser exploradas neste campo. E a obra codificada por Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, é um guia sempre atual. Pois pronto, ele coloca o trabalho de Allan Kardec como sendo a referência. Ou seja, até esse ponto, um kardecista que veja esse vídeo, um kardecista que não conheça o jeito de fazer as coisas da FEB, deve imaginar o que este senhor que fala vai mostrar que, através do livro dos médiuns, se as pessoas se dedicarem a esses estudos, elas poderão, por conta própria, obter as mensagens que buscam. Mas pensará isso quem não conhece o jeito de fazer as coisas da FEB. Portanto, vejamos o que ele continua a dizer. Ou seja, até onde, de fato, o Livro dos Médiuns é considerado naquilo que é interessante para a prática da mediunidade ou para que se obtenha comunicação de espírito. Vejamos. Se temos, pois, a obra na primeira parte, no capítulo 2, item 15. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. A faculdade mediúnica é uma capacidade psíquica, ou seja, um sentido a mais de possibilidades abrangentes que o ser humano possui. É, não necessariamente como as demais, a visão para ver, a audição para ouvir, ela acaba dominando as demais faculdades. Lembremos que a encarnação é uma atividade mediúnica, cujo espírito comanda a matéria, o corpo físico. Emmanuel, na obra psicografada por... Emmanuel, vamos lá. O Chico Xavier, Mediunidade e Sintonia, uma parceria editorial da FEB com o Centro Espírita União, sintetiza a definição de mediunidade como sendo a força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação de espírito e do próprio ser. Definição horrível, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação de espírito e do próprio ser. Bom, enfim, são as coisas que o Emmanuel diz que nunca são questionadas, que nunca são estudadas, que ele diz e as pessoas repetem e fingem entender o que ele disse. E do próprio ser. Em síntese, a mediunidade é uma via de comunicação com o mundo espiritual. Essa definição é muito mais simples, portanto, bem melhor. Bem melhor. Agora vem uma frase que, assim, quando coloca Kardec na jogada, a gente questiona as coisas que são ditas por esses espíritos, né? Porque elas são aceitas cegamente, são reproduzidas como verdades verdadeiras, elas são apresentadas como sendo desdobramentos da doutrina dos espíritos, opiniões pessoais que são colocadas como sendo doutrina. E aí a gente questiona. Mas o que pega mesmo é quando fala de Kardec, tipo agora. Segundo Kardec, a mediunidade não deve ser analisada no aspecto individual e sim no coletivo. Diferente do que nós vimos antes, naquele trecho que foi mencionado uma parte do livro dos médiuns com referência, Nessa colocação aqui não há referência alguma, não há nenhuma referência para que a gente entenda de onde é que essa afirmação saiu. O que eu posso dizer é o seguinte, lá em O Livro dos Médiuns há todo um estudo de Allan Kardec a respeito da utilidade das evocações particulares. Aparentemente, o que nós encontramos nesse texto de O Livro dos Médiuns contradiz essa ideia de que Kardec, segundo Kardec, a mediunidade não deve ser analisada no aspecto individual. Como assim? E as evocações, a utilidade das evocações particulares fica como? Porque quando se fala de evocações, nós estamos falando de um determinado uso da mediunidade, uso esse que era amplamente estimulado por Allan Kardec. Nós encontramos os espíritas seguindo a sua orientação, portanto, se dedicando ao trabalho das evocações, sobretudo, as evocações de caráter particular, ou seja, aquelas que ocorriam nos ambientes íntimos das reuniões familiares. Como assim, segundo Kardec, não deve ser analisada no aspecto individual? Ora, é no aspecto individual que interessa uma comunicação íntima, porque diz respeito à comunicação que toca o nosso sentimento, tem a ver com os nossos afetos, dos nossos entes queridos que faleceram, dos nossos amigos que encontram-se desencarnados. Como assim não deve ser analisada no aspecto individual? Se é o aspecto individual da mediunidade que interessa nesse contexto? Por isso, vamos recordar, a princípio, esse não é o único texto no qual Allan Kardec aborda essa questão, mas, para ficar aqui apenas no livro dos médiuns, vamos citar o texto Utilidade das Evocações Particulares. Voltemos ao vídeo. Vamos ver o que é que vai ser dito daqui em diante. Em síntese, a mediunidade é uma via de comunicação com o mundo espiritual. Segundo Kardec, não deve ser analisada no aspecto individual, e sim no coletivo. A busca particular por mensagens e orientação do outro plano não deve ser a prioridade. Embora, durante a atividade mediúnica, seja possível que mensagens possam ser direcionadas, é interessante relembrar as palavras de Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá. Tinha que aparecer, ele tinha que aparecer, sendo colocado dessa forma, o tal do telefone que só toca de lá para cá. Repetir essa frase de Chico Xavier é atestar a absoluta ignorância da proposta kardeciana. Quem se apega a essa frase simplesmente está declarando ao mundo que não entendeu aquilo que Allan Kardec propôs em todos os seus textos. E para não me alongar muito nesse assunto, que nós já exploramos aqui em outras oportunidades, vale a pena dizer o seguinte. Adotar essa postura passiva em relação ao que os Espíritos dizem, ou seja, de sempre só esperar que as comunicações ocorram de forma espontânea, a partir da iniciativa dos Espíritos, é negar o duplo caráter da revelação espírita. Porque a revelação espírita, para ser a revelação espírita, depende de uma iniciativa da nossa parte. Portanto, eventualmente nós iremos provocar comunicações a fim de aprofundar com os Espíritos o que eles disseram, de maneira que, em hipótese alguma, a doutrina espírita será mantida ou desenvolvida a partir de um movimento que parte unicamente dos Espíritos. Em contrapartida ao que eles disseram, se faz necessário um trabalho da nossa parte, mesmo no contexto das evocações particulares. Porque, eventualmente, nesse contexto, nós estaremos ali lidando com algumas informações que nos chamam a atenção, que nos deixam na dúvida. Em hipótese alguma, vamos abrir mão da nossa capacidade de pensar a respeito do que os Espíritos estão dizendo a fim de entender melhor, a fim de esclarecer, mesmo no contexto das evocações particulares. Isso se faz necessário. É essa iniciativa que nós aprendemos com Allan Kardec. Portanto, em Allan Kardec não faz sentido raciocinar a relação com os Espíritos se baseando numa postura passiva, que apenas espera que um telefone hipotético só toque de lá para cá, coisa que não existe segundo o entendimento de Allan Kardec, entendimento que ele compartilha conosco a fim de que nós sigamos o seu modelo de trabalho ou a sua forma de fazer Espiritismo. Segundo a visão de Allan Kardec, não há espaço para admitir essa postura passiva, portanto, religiosa, que apenas espera que os Espíritos se manifestem quando eles bem entenderem. Isso não existe em Allan Kardec. Beleza? Mas voltemos ao vídeo. Ah, já ia me esquecendo, porque me alonguei aqui a respeito dessa história do telefone. Nós vimos aqui que quando ele fala de comunicações dirigidas às pessoas, nós vimos, ele coloca no contexto das reuniões, mas as reuniões que ele se refere são as reuniões organizadas nos centros espíritas. Ou seja, ele raciocina essas coisas dentro da dinâmica de trabalho que a FEB orienta, claro, porque esse vídeo é um vídeo institucional. Portanto, o que está sendo colocado aqui é uma determinada forma de fazer as coisas, que, como eu estou demonstrando, passa muito longe da orientação que nós encontramos nos textos de Allan Kardec. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar o fio da meada para a gente ver o que foi que ele disse em relação às reuniões. Olha só. A busca particular por mensagens e orientação do outro plano não deve ser a prioridade. Embora durante a atividade mediúnica seja possível que mensagens possam ser direcionadas, Embora durante a atividade mediúnica seja possível que mensagens possam ser direcionadas, qual é a visão que se coloca? As reuniões ocorrem com uma determinada finalidade. Pode ser que algumas mensagens sejam direcionadas, mas não é essa a finalidade da reunião. Embora durante a atividade mediúnica seja possível que mensagens possam ser direcionadas. Mais uma vez aqui, o português é de doer. Mas vamos lá. Vamos lá porque já basta a questão doutrinária. Pois bem. Então nós temos uma dinâmica de trabalho que tem uma finalidade. Quase sempre, quando se fala em centro espírita, é o trabalho de desobsessão. Nesse contexto, a finalidade do trabalho não prevê que comunicações sejam direcionadas a uma ou outra pessoa. Mas faz sentido, afinal de contas, a finalidade da reunião não é ficar dando mensagens particulares. A finalidade da reunião, a princípio, é a desobsessão. Vejamos como esse raciocínio faz sentido a partir da finalidade da reunião. Se a finalidade não é comunicações particulares, a partir desse entendimento, beleza, então não há espaço para que elas ocorram. Ora, se o problema é da finalidade da reunião, então o problema é resolvido. Vamos promover reuniões com um caráter muito particular, dedicado às comunicações íntimas, como as reuniões familiares, tais quais Allan Kardec recomendava. Nesse contexto, o que se busca exclusivamente são comunicações íntimas, são comunicações particulares. É isso que se quer. Portanto, nós iremos promover reuniões íntimas familiares com esse objetivo, dispensando o que é feito no centro espírita. Ninguém precisa buscar o centro espírita para isso. Nós não vamos esperar, via de regra, dos centros espíritas, uma postura ativa que é conhecida com o caráter da revelação espírita a partir do trabalho que nos diz respeito. Voltemos à fala que já está na sua parte final. Interessante relembrar as palavras de Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá. É natural se buscar mensagens, ter o interesse em reencontrar por meio de palavras aqueles que se foram nos reconectando com elas. Mas não tenhamos assim ansiedade para saber o que ocorre com os nossos entes queridos desencarnados ou ainda desejar receber orientação sobre o que devemos ou não fazer. O caminho da perseverança e também da humildade nos indica que o trabalho que temos é aqui e agora. Aqui e agora. abstrai o mundo dos espíritos. É uma visão bem pessimista da filosofia espírita. Limitar o nosso entendimento só ao aqui e agora. Tirando de nós a oportunidade atenção tirando de nós a oportunidade de tentarmos entrar em contato com os nossos entes queridos falecidos. Contato esse que estimula o nosso trabalho aqui e agora. Contato esse que inclusive suaviza esse trabalho que precisamos desempenhar porque estamos presos no corpo. Ao entrarmos em contato com os nossos entes queridos falecidos nós nos sentimos motivados para seguir adiante porque nós temos diante de nós aquilo que nos espera. então a vida nas suas agruras ela passa a ser compreendida a partir de uma outra perspectiva não porque um palestrante me disse mas porque eu entro em contato com o meu ente querido falecido e ele me fala da sua realidade e como eu conhecia como eu conhecia as suas manias o seu jeito de ser a realidade daquele meu ente querido me toca muito mais de perto portanto é um estímulo que faz toda a diferença na hora de eu decidir ser ou não uma pessoa melhor é isso que nós encontramos lá no item 301 nas palavras do espírito de verdade na literatura espírita o caminho da agora ele vai apresentar uma outra opção olha só nós não vamos obter consolo nas comunicações dos nossos entes queridos afinal de contas nosso trabalho é aqui e agora o que é que a nós é dado como oportunidade a perseverança e também da humildade nos indica que o trabalho que temos é aqui e agora na literatura espírita há farto material consolador e é interessante o que se fala da humildade aqui porque coincide com a visão religiosa como se ser humilde fosse apenas aguardar então você tem uma postura passiva seja humilde fique esperando então como você não tem outra opção porque nós não trabalhamos a iniciativa kardecista nós não aprendemos com ele portanto não há margem para que nós provoquemos comunicações então o que é que você tem à disposição um farto material consolador na literatura espírita se contente com a literatura espírita é nela que você vai encontrar consolação vejamos que pode proporcionar o conforto espiritual necessário fortalecendo a nossa fé o incentivo está na busca pela evolução nenhuma literatura vai substituir uma comunicação íntima nenhuma literatura pode substituir o peso e a importância do contato com os nossos entes queridos e é claro que as pessoas podem ser consoladas de outras formas mas nenhuma outra forma se compara a obter a comunicação de um ente querido nada se compara nada se compara vejamos o ponto espiritual necessário o incentivo está na busca pela evolução no dia a dia da caridade para com os nossos semelhantes e na certeza que as possíveis comunicações são apenas um alento para os nossos tempos e você achou interessante esse conteúdo eu sou Geraldo Campetti e este foi o momento FEB um espaço para a gente conversar sobre temas atuais à luz do espiritismo continue nos acompanhando nos canais oficiais da FEB até a próxima por falar em tema atual no que diz respeito à busca por mensagens quem sentiu falta aqui de uma chamada de atenção para o cuidado em relação às fraudes o vídeo nem toca nesse assunto o vídeo poderia pelo menos ser útil nesse sentido alertando as pessoas que buscam os trabalhos das cartas consoladoras alertando para o cuidado tendo em vista os casos de fraude e a exploração da fé cega cega porque baseada numa postura passiva religiosa de quem apenas aguarda e nessa de esperar pelos outros muitas vezes acaba sendo enganado o vídeo poderia tocar nesse tema tendo em vista que é no contexto da busca por mensagens mas nada foi dito sobre isso é uma pena beleza se inscreva no canal curta esse vídeo compartilhe ele com outras pessoas até uma próxima valeu